Mateus é criticado por encontrar a Isabelle em meio à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a revolta dos internautas é que simplesmente o Mateus, ao invés de se manifestar para ajudar o Rio Grande do Sul, ele foi passear em Manaus para encontrar a Isabelle. Lembrando que o Mateus, ele levantou uma vaquinha para ajudar ali na região que sofreu ali aquela tragédia com as enchentes. Não só o Mateus, mas como a Isabelle, como a Bia, o Davi também. E pelo fato do Mateus simplesmente ir encontrar a Isabelle nesse momento, as pessoas, os internautas estão achando que o Mateus está fazendo pouco caso aí dessa grande tragédia que está acontecendo. E por incrível que pareça, ele foi muito ovacionado quando ele chegou em Manaus e tem muita gente aí até dizendo que ele está sendo muito mais ovacionado pelo público quando chega nos lugares do que o próprio Davi. Só que eu acho que o público está aí exagerando nas suas atitudes, gente, porque o Mateus, ele já fez a sua parte. Ele já fez a vaquinha, já levantou ali um bom dinheiro para poder ajudar com a sua imagem. E depois ele foi ao encontro da Isabelle, algo que provavelmente já esteja até marcado para que ele estivesse lá. Então, não vejo necessidade nenhuma do público querer atacar o Mateus por ele ter ido ao encontro da Isabelle nesse momento em que o Rio Grande do Sul está enfrentando essa tragédia terrível com essas enchentes, essas chupas fortes. Mas a sua opinião aqui é a que conta. Qual a sua opinião sobre a saída do Mateus para Manaus nesse momento em que o Rio Grande do Sul passa por essa tragédia? Obrigado.